Agora sim, vou com o Jonas Augusto ao vivo. Uma atitude, convenhamos, hein, Jonas? Inacreditável o que aconteceu. O Jonas vai contar crianças de uma unidade de ensino ficaram sem o chocolate de Páscoa, mas ele vai explicar por quê. Que coisa, hein, Jonas? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Pois é, no Natal a criançada corre o risco de ficar sem o presente por causa do mau comportamento ao longo do ano. Pois a coordenadora de um centro de apoio de Camboriú fez o seguinte, deixou algumas crianças sem o chocolate de Páscoa porque, segundo ela, eles não teriam se comportado adequadamente. Depois da aula aí de serviços de convivência que esses alunos participavam, eles choraram para os pais do lado de fora reclamando que os outros ganharam chocolate e eles não. É claro que os pais reclamaram nas redes sociais. Essa situação foi levada até o prefeito da cidade que chamou a coordenadora e acabou exonerando a funcionária que era comissionada. Os chocolates foram doados por empresários de Camboriú e de Balneário Camboriú. Foi feito um kitzinho para cada aluno, menino, menina, para que a Páscoa fosse mais doce. Só que a coordenadora confundiu as datas comemorativas e transformou Páscoa em Halloween para esses pequenos. Viu? A situação agora é que a Secretaria de Assistência Social está ligando para os pais no dia de hoje avisando que a entrega desses chocolates vão acontecer amanhã para esses estudantes e pedindo desculpa para os pais porque esse comportamento da coordenadora aí é, segundo eles, reprovável pela administração pública de Camboriú. Que Páscoa para essa criançada, né?